Música Fala pessoal, beleza? Oi mamotinhas lindas Começando mais um episódio da lenda dos campeões Tá lendo fechão? Oi? Tá lendo fechão? É, eu olho fechão porque ele é pra cima da minha carinha Aqui assim, a cara vem aqui Vem aqui, ó Vem aqui, sua cara feia Tem cadeirinha Agora eu fiquei chateado Já tem cadeirinha Tô chateado Não fica Galera Deseje melhoras pra mim, eu tô adoecido Você tá tudo inflamado na garganta Minha garganta tá tudo inflamada, galera Então desculpa se eu tiver com uma voz muito zoada Mas eu tô tentando não forçar a garganta Eu fui até no PA, galera O médico falou que era só uma inflamação Do seu lado ele passou só um anti-inflamatório Mas, tipo, não tava doendo Mas hoje tá doendo Sabe, então, tipo, sei lá Ai Então é um pouco pra engolir, pá Né, mamô? É verdade Mas hoje, pessoal, a gente quer continuar a nossa aventura A gente teve um pequeno probleminha aqui no mapa Então, a gente perdeu os homies A gente teve que ir buscar os homies de novo Então, a gente foi buscar os homies de novo E o Momô marcou o home 2 dela Num bioma de gelo É, eu É aquele bioma que O Vector achou O Vector achou que passou pro Matheus Que passou pra mim Eu fui visitá-lo Sim, e a gente quer ir lá, pessoal Porque a gente quer tentar pegar um... Qual o nome do bichinho, Momô? O Pip-lup O Pip-lup Que depois ele vai virar o Empolion, galera Porque o Empolion, ele é muito da hora Porque ele é Steel e o Order, velho O bicho é muito forte na defesa Uhum Muito forte na defesa Ele vai ser o nosso Tank Basicamente Mas antes a gente quer fazer um negocinho aqui, pessoal Que a gente, é... Já tem Coisa o suficiente pra fazer Aliás Eu achei que tinha O quê? A gente só tem dois diamantes, pô, amor Você usou diamante? Eu não usei Não lembro Não, eu usei pra fazer o Matheus Diamante, mas faz bastante tempo Ah, então a gente tinha cinco Você usou três, né? Não, a gente tinha sete Eu usei sim Ah, então eu tô certa Mas eu acho que... Peraí, deixa eu só ver a receita aqui Eu acho que dois dá Mas só vai dar pra fazer um Ah, tem problema Um, dois, três Eu preciso de Barretstone também Eu preciso de você E a gente precisa começar a ver o nosso time principal, mamuzinho A gente precisa, mamô É que a gente tá num momento meio difícil Porque... Os dilácios aumentaram a dificuldade, né? Né? Então, deixa eu ver aqui como que é o Creft O único que eu sei que eu quero ter no meu time Vai ser o Ampharos O Flygon Que é a última evolução do Trapinte Se eu vou querer o Charizard E o Empodius Vai faltar dois ainda É, eu também ainda não tenho certeza Eu não sei se compensa ter o Velossauro O Blastoise O Litwik Eu não sei também Eu tenho um Driflum aqui que eu adoro ele Ele é bem forte Aham Mas também tô na dúvida O pessoal deu bastante... Vários times pra gente fazer nos comentários dos vídeos Mas tem alguns Pokémons que a gente ainda não conseguiu encontrar Mesmo estando no... No bioma deles Sim Nha Aí Aí tem o Interfinder Ah, eu consegui fazer Isso aqui é muito na hora Porque isso aqui eu seguro o botão direito no mouse, né? Ele... Se eu tiver perto de uma Pokébola escondida Que é aquela que dá itens especiais pra gente Ele apita Tipo... Ainda assim é um pouquinho difícil de achá-las Mas... Já fica bem mais fácil, né? Ele está pitando Vamos lá, então, pro bioma, vamo? Se você dá o Home 2, eu dou TPA em você Tá bom, deixa eu dar aqui Depois, pessoal, a gente tem que fazer um episódio ainda decorando a nossa casinha Tipo, porque aqui o segundo andar não tem quase nada Não tem nada, né? Tem umas coisas bem legais Já foi? Já fui Barra TPA Lube 28 Bocó É só ser minha risadinha Risadinha aqui, né? Uh, chequei, amor Ai, tem um templo da Chikuna ali Deve ser de alguém já Provavelmente é do pessoal Tempo da Chikuna? Que da hora! Deixa eu ver Aqui, ó O empolio que a gente quer pegar, galera Ai, mas vai ser o Pimplup mesmo Não, tem o Pimplup Tem um Primplup Depois tem o Empolio Esse é o Primplup Ele é a segunda evolução, né? Que ele é uma antes do Empolio Só que ele tá brigando com uma droga de um cio, já É, então não esquece Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal Esse aqui é o templo do Articudo, galera É do pack da Poison, ó Esse daqui Ai, que mulher bonitão Olha Que da hora que ele é, galera Olha isso Deve ser chegado aqui Quando você tiver com essa orbe completa, né? Depois de você ter matado 300 E lá vai alguma coisa do Pokémon Deixa eu ver quantos eu matei Nossa, entrei numa batalha aqui com o Magnaton level 39 Acho que o meu Trapint vai evoluir Peraí, deixa eu ganhar Se o meu Trapint vai evoluir, mamã? Não, peraí, mas acho que você só ganha a batalha Deixa eu ganhar a batalha Que leve que o Trapint evolui? Olha ele ali, galera O Empolio É que eu não quero pegar ele como Empolio Eu quero pegar ele como o Pimplup Nossa, acho que eu vou evoluir, mamã Vai, deixa eu ver Deixa eu ver o Trapint evoluindo Eu quero ver Depois eu vou evoluir Eu tô evoluindo mesmo Evoluiu? Mas é que não aparece pra você? É chato Não, não aparece Só aparece depois Peraí, está evoluindo Não é que ele evoluiu Eu já mostro pra você Tá bom Ai, Trapint Está evoluindo Está evoluiu Ele virou um bichinho que voa Parece um Ele agora é tipo Dragão também, não é? Ele é Brawl de dragão Ele é Olha que da hora Vibrava Ele ficou voando Ele voa Que da hora Eu quero o pau meu também Peraí Acho que é level 35 É, eu sei Tu level 34 Ah, partiu então Que bicho que é fraco Contra ele aqui É De magnético O magneton Nossa, mas tem magneton Ele leva 47 Não, mas pode ir Pode ir Você aguenta Usa só o tipo Ground nele Fica parado Magneton Não foge não Não seja Achei um Pip-plup Isso aqui Vou tentar pegar Ah, mas era meu Aê Magneton Fozadig Magneton Ah, Zotander Shock Que lixo Veio Quase Que da hora A gente tem que vir aqui Fazer os nossos Nossos Ih, Viz Olha, tem um monte de pedra aqui Ah, sério que você errou Não Ai, peguei o pip-lup Peguei Mamã, eu ganhei 4.756 de XP Nossa, isso é muito Evoluiu, né Eu acho que sim Vamos ver Peraí, eu peguei level 35 Peguei level 36 Sim, tá evoluindo Tá evoluindo É, eu me upi bravo Vamos ver qual que é o mais bonito What? Trapintes evolving Ah, que da hora Eu queria comemorar mais Mesmo minha garganta não deixa Galera, só lembrando Deixa o like de vocês aí no comentário Se vocês gostaram do vídeo Porque ele ajuda bastante a gente Na divulgação Na avaliação do vídeo E pra saber que vocês estão gostando Ah, isso aí Ah, pode ter um avisinho, mamã Antes que eu me esqueça Você sempre pode, mamã Achei, vai ser É, galera O nosso vídeo do Little Big Planet 3 Episódio 3 Teve um probleminha É, acabou umas musiquinhas Dando flag nele, né Aí aconteceu que Em algum Tipo, em celular Em algumas coisas O vídeo foi bloqueado Então que a gente Até levou mais deslikes Do que o normal Nesse vídeo Provavelmente por isso, né Porque ele está normal Só que aí A gente pesquisando aqui A gente conseguiu Descobrir uma forma Pelo próprio Editor de vídeo Do YouTube De tirar a musiquinha E Ai, desculpa pelo barulho Tem um vizinho meu Fazendo barulho aqui É de porra, mamãe Então Se você não assistiu Por esse tipo de problema E está aqui assistindo A Lenda dos Campeões Passa o like Agora está normal O vídeozinho Pelo celular Por tudo Onde você quiser assistir Tá bom? Exatamente, pessoal Só lembrando que A partir do momento Que tinha essas musiquinhas Que é lá por 14 minutos Do vídeo Que a gente tirou ela O áudio ficou um pouquinho Ruim da nossa voz Tá? De vez em quando Ele dá uma mini Estouradinha Tipo meio de leve É bem pouquinho assim Não é nossa Nada Do mal Mas Infelizmente Aconteceu a pessoa Mais melhor isso Do que ficar Com o vídeo bloqueado Né, gente? Ah, com certeza E outro também A gente pensou em reupar Tudo Olha a família inteira Aqui, mamãe Onde? Um epólio Um primplup E um... Pega o primplup Eu vou pegar o primplup É, o primplup Mas deixa eu... Não tem nenhum... Eu vou ir com o meu vibrava Porque eu não quero matar ele Ele leva 21 só Putz, cara A vibrava... A vibrava é mais fraca O epic Ele é tipo... Só não usa nada Tipo dragão Acho que nem tem ainda Nem tem ainda Vamos ver no Sandy Tomb Bati metade da vida dele Já mesmo assim, cara Carambolas Não tem nenhum tipo ataque normal Não tem, não tem Então deixa eu ver alguém aqui Tem um ground tipo bosta Não tem... Ah, eu tenho o Arrow O Arrow Tá level 31 Mas o ataque do Arrow É um pouco mais fraco Porque eu tenho uma boa defesa Deixa eu tentar esse headbutt aqui Que ele é tipo... 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 Tipo normal Por favor, não mata Por favor, não mata Ah, não Matou Que ódio Filho da mãe Velho, isso vai ser difícil Ai, você aí Você tá analisando Eu vou ter que pegar o... Não, você quer level 6, velho Nem dá pra pegar E eu não quero pegar ele em dieta Dieta, pessoal Por causa das magias que tem, né Eu quero poder escolher as magias Sim Magia seria ataque A gente tem que trazer Vamos achar um centro pokémon aqui rapidão Deve ter algum lugar Pra gente trocar o seu pokémon Pro mais fraco Por um bostinho Ah, procura aí, meu amor Daí você me avisa Tá bom Enquanto isso, eu vou continuar procurando Um pokémon aqui, galera E vou continuar procurando item, né Que eu esqueci de... Porque ele aqui É só... Você fica andando com ele na mão, velho Você fica andando com ele na mão E segurando Uma hora você acha uma coisa Apesar é que... Não sei, né O pessoal também já explorou esse bioma aqui Pode ser que o pessoal... O pessoal é... É fortão, pessoal Pode ser que já tenha pego as coisas Ah, achei outro piplup aqui Deixa eu ver Piplup ou primplup? Não, piplup É, ele é level baixo Tipo, ele nem dá, cara A não ser que a gente use uma quickball nele Pra tentar pegar ele de primeira Eu tenho quickball aqui Você quer? Eu tenho... Eu tenho uma Nossa, maravilha Tipo, oito horas da manhã Esse barulho, cara Para Deixa eu ver aqui Aqui, achei outro É um primplup 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 Ah, pode ser que dê agora Então, pode ser que dê Vibrava Não, não vou com o Vibrava Ahn... O... O primplup É tipo o que, mamã? Tipo, é tipo água Tipo, 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 água Dê isso Eu tenho steel Steel, steel, steel Bate bem em água Caraca Você vai matar o meu Aaron Velho Não faz isso Ele é mais forte Né, mamã? Ele é Devia ter usado isso Desde o início Aaron, valeu Mas não quero que você morra também Né, meu amigo Normal é Rock é forte contra água Ou mamã? Não sei Acho que não Sei que ground é fraco Não, não é Não é, não é Beleza, beleza Beleza, beleza Dá pra Ah, pá Você matou meu Pokémon Matou? Matou Pixo ruim Você não tá percebendo Que eu não quero matar você? Se eu quisesse Eu já tinha te matado Eu vou usar esse daqui Seja o que for, galera Eu espero muito Que ele não morra Aí E já dá pra usar a Pokébola Vai Não, não é Pokébola É pack Ai, tô burro hoje, mamã Tô meio Tá, você tá debilitado, mamã Eu tô Vai lá Traz-se por mim, mamã Joguei a Pokébola Vai, mamã Vai, mamã Xiuiuiuiu Xiuiuiuiuiu Não, não foi Bag Não, não é você Vai, pokébola Vai, pokébola Seja meu Aê Peguei Seguiu Conseguiu P.K. Ah, um outro Primplup aqui Eu achei Um boss vermelho Da hora Suinub Vem aqui Peraí Que eu tô pegando aqui Um negócio aqui Eu vou jogar o meu Pokémon Nossa, rei feio Rei rude Será que eu não consigo acertar? Ai, acertei Ele é level 59 Nem vai dar Meu Deus Mas qual Pokémon quer? É Suinub Ah, Suinub Ele é normal Eu nem sei o que Suinub é Pra falar a verdade Vamos Vamos ouvir aqui Vamos ver Fica seguindo ele Suinub Errou Beleza Usei o Jing Consegui bater um pouco nele Ah, mamã Tem seis Pokémon aí É, não Sim, 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 sim Sim Foz na peruca Foz na peruca Cara, consegui Ele já tá com quase metade da vida Só que o problema É que o meu Vai Brava Ele tá com metade da vida também Porque ele tinha apanhado Suinub Ele é tipo Ice É tipo Terra Tipo gelo Tipo terra Tipo gelo E tipo terra É Então deixa eu ver aqui Quem vai ser melhor Pra usar contra ele Ó, ele é Ele dá Tipo voador Tipo Tipo rock Tipo steel Tipo steel Pior que o meu tipo steel Tá quase morto Mas tudo bem Tô matando ele já De boa Ah, tô matando Beleza Sim, já era já Foi fácil Porque ele tem pouco HP Não sei nem se é por isso Mas Ele foi bem Paião Ai, que susto Ganhei 3.399 TXP Mas o mais importante Vamos ver o que eu ganhei Aqui, pessoal Uh, peguei Leva 37 Ganhei uma pedra do sol Uma premier ball Uma friend ball E o disco de magia round Que legal É mais opentos Né, mais opentos Eu queria aquela Masterball Eu queria Masterball É lógico que eu queria Masterball Todo mundo quer Masterball Bom, bom Mas você achou certo o pokémon? Não Eu queria Deixa eu ver Olha que da hora Vou jogar o meu Vinosaur no chão Vou montar nele Vinosaur 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 É uma coisa que a gente vai pra casa E volta aqui É verdade Eu vou pra casa E vou voltar aqui depois T-barra Isso aí Não tem que andar Se desce pra andar com Posso me curar Vai Será que eu pego um Esfio? É um Esfio aqui Porque eu quero Esfio Não pra usar Mas eu quero Porque é legal Você Como assim Pega Tem um disco de Eskill Você tá falando? Não, Esfio Ah, não Esfio Eu tenho que falar uma Eskill Eskill Eu tô falando que eu tô atrapalhado Hoje, mamãe Vamos lá Que eu quero upar meus pokémon Agora eu quero treinar Quem? Eu quero treinar o Eron Compensa? No Gilás Elétrico? Não, não compensa Pera aí, Gilás Elétrico Não compensa não Mas eu quero treinar meu Eron De meu Golem Cara, mas aquele templo ali É muito da hora, né? Aquele Shrine É bonito, né? Pera aí Aquele ali é o deles? É Ele tá voltando pra trás Não tô voltando pra aqui Ah, não Apareceu Demorou pra renderizar Foi aqui Fui tudo alegre Fui tudo alegre Tá legal Eu quero treinar já É Sabe como é que é O que você quer, Magna Magna Might? Sai daqui Só pra dar uma de estúpido Nossa, eu ia matar esse Magna Might agora, galera Bicho bobo Mano, mas o piúma de gelo é muito da hora, né? Ele é muito legal Muito, 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 muito Nossa, é que o Vinossauro é muito bom ficar pra usar isso daqui, mano Porque, tipo, ele é muito rápido Ah, os fios aqui, não é? Não, esse aqui é o Steel Will Ah, o Steel Widow Sei lá o nome do bicho É o branco? Não, o azul Velho, é muito da hora, Vinossauro Ele é muito rápido Vinossauro E ele sobe as coisas Você não precisa pular Ele sobe, tipo Eu tenho uma altaria aqui Altaria, altaria da hora Ele é tipo o dragão Mas ele parece que ele é meu fracão Achei o Centro Pokémon aqui agora Filho da mãe Agora eu não quero mais É Você quer o Centro Pokémon, mano? Ah, eu quero Mas vou ter que Vou ter que Terminar a batalha aqui primeiro Ah, não, não cai, não cai, não cai Ele é Hill Pior que eu não tô vendo Pokémon nenhum, quase Falta o Vinossauro Eu tô vendo quase nenhum Pokémon Ah, aqui, ó Ah, sério que eles estão brigando já entre eles? Mas o importante é que eu peguei o meu bichinho bonito Eu quero treinar ele agora, cara Discharge Apesar que contra o ginásio elétrico nem compensa, né? Cadê? Será que eu pego... Ai, que... Ai, eu amo farizupor aqui Será que eu pego um discharge com ele? Discharge? Eu não sei Ele tem a 80 de power e pode causar paralisia Mas pode ser então, né, meu amor? Você que sabe Eu tenho um aqui, é um tipo rock Acho que eu vou tirar ele Quem? É... Power Jam Dá 70 De dano Ah, eu não vou conseguir acertar esse Magna Bite nunca O bicho é pequenininho e voador, velho Quer ver? Magna Bite O que foi? Meu Deus O que foi, voador? Meu Charmeleon está evoluindo Sério? Aleluia Todos agradecem Cadê ele? Cadê ele? Cadê você? Cadê ele? Cadê ele? Cadê você? Eu tô na florestinha aqui Peraí, peraí Nossa, eu nem reparei que ele tava level 34 já Que da hora Aleluia Nossos pokémon estão começando a querer ficar forte Isso aqui é um bote... Eu botei um Charizard anão Ele é anão? Deve ser Peraí, você só vê aqui Tem um ataque tipo voador aqui Eu gosto de ataque tipo voador Ele é muito forte contra coisa tipo planta É verdade Qual que eu troco? Eu queria achar você Vou trocar pelo Ember Eba Porque o Fire Fang, os outros não são bem fortes Ele é mais fraquinho Cadê meu Charizard anão aqui? Quem quer ver meu Charizard anão? Não, mas eu não te acho Nossa, ele é muito anão Sério? Sério Que zoeira errada Deixa eu dar TPM Não, deixa eu dar você Peraí, eu já curo meus pokémon Ah, mas eu não tô mais lá no centro do pokémon Peraí então Vai lá, quando eu vou esconder seu nominho aqui Deixa eu jogar o Vilassar de novo Vamos lá, Vilassar Você é... Ai, que ódio Eu tenho Charizard anão Qual é a graça de ter um Charizard anão? A graça é que você pode montar no Charizard anão, cara Eu vou tentar montar, melhor que eu chegar Aí, achei, aceita o pokémon Aceita aí o TPA Mandei já Deixa eu aceitar T barra T... Não, barra Apeitei a barra T... 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 Ai, tô chegando Ai, o mob morrer Sai da terra, momô Sai da terra Às vezes acontece isso Cava Peraí Peraí Ai, eu saí Fui pra Home 2 Caramba E volta aí na TPA de novo Entrei em desespero Loop É só se cavocar a terra Mandei de novo TPA pro seu Aceitei Apareceu aí, ô noob Apareceu Oi Deixa eu ver esse Charizard anão aí Não, anão Não é só anão Que ridículo Veja se dá pra montar nele Deixa eu ver se dá pra você montar nele Deixa eu ver aqui Peraí Tem que tá com a mão vazia, né Tem, tem Ai, eu tô apertando errado Aqui, apertar aí Eu tô apertando o erro Lá, 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 lá Botão direito, mamô Botão direito Ai, ó Que ridículo Ai, quando ele voa Ele fica grande Que idiota Só pra você Pra mim, não Tira uma print de mim Vem aqui Vem aqui mais perto então Porque aí você tá Você tá quase nas estrelas Ai, ó Sabe aqui Isso Vem no lugar mais fácil Pra tirar a print Oi, meu nome é Amanda Eu tenho Charizard Ah, eu vou pegar meu Pimplup aqui Falando isso Eu peguei Meu Pimplup não Meu Pimplup Pimplup Mas cara Eu acabei de curar ele Por que ele tá com uma vida baixa? Enfim Grow Paya Metal Claw Da hora Dá uma opada no Diodude Pra usar ele No próximo Bumblebee Ginásio Já que meus Pokémon Não estão no level tão alto Assim Do meu Meu futuro time É Mamã Eu Ai Minha cabeça Então eu vou curar meu Pokémonzinho Ele ainda tá com umas magias meio Pai As pessoas esperam que assim que eu upando ele eu consiga pegar umas magias mais legais Mas o mais legal dele na verdade mesmo é o fato de ele ser um tank muito da hora Porque ele é muito forte galera Ele toma meio de muita coisa Tipo da maioria das coisas Porque o Steel ele já toma meio de muitas coisas Só que daí juntando com o de água Tipo Ele O que O Steel tomava dois Ele toma um Nossa mano Tipo ficou muito da hora Tem um Pimplup aqui mamã Você não quer? Eu peguei um Pimplup Fala pra você Ah vou vir Desculpa Vou fazer um Pimplup Não um Plimplup Ah é verdade Bom galera Mas por apesar do dia de hoje foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Realmente me desculpem Se a minha voz tava meio estranha Meio desanimada ou qualquer coisa Mas eu tô falando meio controlado Pra não zoar minha gargantinha Pois é Controlando Pois é Ah E é isso aí galera Um grande abraço pra todos vocês Espero que vocês tenham gostado Infelizmente eu não achei nenhum item Com o meu item finder Tá ligado? Ah O que é uma pena Nossa que da hora de cave É O que é uma pena né galera Porque a gente tem que começar a pegar essas coisas Os réus de itens As bolas de As esferas Os discos de magia De ataque Mas tá de boa Ainda tem muito Lenda dos campeões pela frente Isso aí gente Isso aí Pera aí Meu Deus Que cara forte Meu crítico Ele me matou Pera aí Vou 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 no negócio de apitar O item finder tá apitando Meu Deus Onde? Tá apitando Aqui onde eu tô Ele tá apitando Tô sentindo nada invisível É o que eu tô fazendo Tô procurando Cadê? Pera aí Tô acabando a batalha aqui Acabei a batalha O item finder Achei 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 O que faz isso? Eu não sei O que faz o ovo da sorte? Como que é o nome? É ovo da sorte? O nome? Português é ovo da sorte Não, mas em inglês Como que é o nome? Não sei Deve ser Lucky Egg Ah tá Já tá escrito em português Sim Nossa que da hora Deixa eu ver se não tem mais nada perto Não Viu galera Como que ele funciona? É assim Muito da hora Lucky Egg Vamos ver aqui Vem aí Faz por favor Ah Aqui é um Lucky Egg É um Helden item Que causa o Pokémon Que está Segurando Ganhar 50% Mais de experiência Depois da batalha Nossa Que da hora Pra upar um Pokémon Tipo a gente pega a batalha Com Pokémon Level B mais alto E usa isso Aí já pega 50% a mais Ainda de XP Que da hora Cara Gostei Ah legal Bom galera Agora sim é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Pra todos vocês Não esqueçam De desejar melhoras Pra mim Muito pecado Fico grato Pecado E se você gostou Olha aqui pra mim Oi Cadê você Ah Vai jogar Bola de neve Em mim agora Ai Eu errei as duas Tudo bem Você sabe que essa batalha Dá pra dois É Tem outra coisa Aqui O que você está jogando Aí Toquei um ovo Um ovo Bom Mas é isso Galera Um grande abraço Pra todos vocês Até o próximo episódio Não esqueçam do like De vocês Se vocês gostaram E pra apoiar E pra ajudar muita gente E é isso Um grande abraço Falou E fui Semana que vem A gente vai enfrentar O próximo ginásio Isso aí galera Já estou forte Beijo gente Fui Fui Tchau Tchau Tchau